Música Estamos parados! Não! Uuuuuuuuuuuu! Fic! Quando, Paxi? Sé? Né, sé, FLEVO! Já sim, de se chamar, quera é a leva. FTIK? Nego, sé em FTIK? Só sim, você vai vir? Paraná, por que você se parece? Néusヒ atos? Já eu vou falar um dum! Seu filho da veste 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 da Veste, a do que você está do que te dê? Não tem que ter que ter que tenha sido na de novo. No, 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 por favor, ovovajitování! Mě ty ruce sami o cede! Jo! No! Mě tati sama o cede! Tis veçer, pivínčku, me tomo tam do sacrali! Ocara, ovovajitování, nikam nocetmění nesmím! To majebrei, plná, ažíchu! Pán Budapý hříšne dal staváty extra milosti věc, já se encontrou, como se tornou do trácoví-o sfatí-o pasteira. Porque o que bude com seu seu espetinho? Pelo que se tê-sne rodilá, eles se vôxiam para que você a que você se torna com o arroz. Se torna bem, para que você se fosse olupa. Muito, muito. Muito obrigado. Uma única coisa que me parece é esta esse tipo de garotão, que ela estava na de ver, quando ela estava ali. E vai para o arco, que ela vai jogar, então, você vai jogar? Não vai jogar, não vai jogar... Não afirá-se? Não vai ser que eu pedi-lo. É que eu não afirá-se, não vai jogar, não vai jogar. ...có! Estão de mechas! Elefante! O que? O que? Estão de mim roubou? Não, mas. Não, não, não! Não, 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 não! Não, não. Mas tudo é tudo? Não, não! Já não. Não, não, não! É nesse vídeo. Eu vou me avoiar. Co? Já te lhe dám. Vy tracem sicuramente. O que você vai dar uma coleta? O que não pode ser. Vem, vai, vai, vai. Vem, vai, vai. Vem, vai, vai. Vem, 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 vai, vai. No é difícil. Fú biju. Vua. I atворote می**. Oh. Ah, stock. Among hosts... Oh, bye. Toc, bye. Ah, bye. Não, não, pulera! Pulera, pulera! Vá! Pulera, você quer virar ali? Seu que portar mais pra mim. Isso vale o seu fator. Ele vem muito cabelo do skate. E se você quiser? De novo. Quando você for a sua morte. Você quer que você quiser. Oh, SCI, eu já não, não é medo. É... Porque esteja, você vê aqui, Tanto ela é uma... Não é... A... Ma... Maria! E... Co se você lida? Dê! Vão, você está nozinho. Sinfonia! Você tem que fazer sucesso. Então, você tem um mandated E fumo, digamos, meu jovem de novo Quiber runway Então, eu já, não eu num Eu... Eu, eu... Pega, você entra em prazer Pega, você tem alguma coisa Eu daqui, eu digo, você tem muito tempo para se pegar Eu... 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 Eu te... Eu... Já. Víja, se sim, não há nem mouh. Não há. Nós temos no分io de koenskou ovantu. Mouh, previ, tis típam, como se dizem. Tanto se návão coval, assim, okopado, o Ximlá. O Ximlá, como? No, muçáka? Ou o Struzák? Deu, pai, muçáka, não sou o tato, do Xovatího, E se vizná-lhe v jo? Travá, jojo. V jo? V jo jo, jojo, jojo. Múxáci, hroxáci, hroxáci, hmeňáci. To jasso takovidê-sitva, luta-rum, mějma, fleka, jo, no, skoro jako mendovy kolač, jo. Koukejte po jo, na pasáte železá-ci. Jééééé. Železá-ky, diablečná-ky, mou-rá-ky, a to taky červenou, jo, červenou. Mas a gente, são mal, que no rio, é assim... Que assim... Quando você vai ver, que é um moda, que é um moda, que é um lento, que é um... Não, não... Não, não é um... É um som. Ele tem um som, que é um som. E um som, que é um som, que é um som, que é um som, Onde eu estou, você está na sua carreira... Abreu, você vai com uma... O ano é? É, é! É, 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 é! É, é! É, é, é! É, é! E, é! 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 que floukelou. No, tóby, tém, tobe malo voje, rá, rá, cobilu s tiskov, gordava, chale, vela, trístem, co na kala, se o cestu, a poça, se o cestu, na ponte, 7 minutos, rá, oce, 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 da lice, oce, oce, da lice, a ta lice, dojdi, drži, a evit, děte, drži, děte, nevíte, na to vlastně naše velevnost potřebuje toho Čerka, to nač, nač, takový živý Čer je pro paráce Ternu, dět dohodili co tady je, táhle práce, velká člověka, ujtosil se, a snesudě, jen to, píke, Brrrrlau saque, você está só de escala, escala de escala, são os braços. Vô? O que é que acontece? Você já é fico que você enviar, Tá, tá, tá. Poder se to, svoje díl, pod počícím, bilh. Atec, ás dule. Překyňura é, xirocí pole, na tom se xarrovali, púl 2. horde. Turek se šturboval, roubil a pudroval, ty, všvalá, pašás, plná taça. Tá, tu vizná. Podí. Poslec. Turci sou otvori, co? No, zládí, xirocí. To vyskoukal. Já bych jim obikládal. Může to, železo. Jednou, ti proči mě vyrazili, jako láby, jako hora. Černé. Vychrtlej. A takhle, ti pozlecál, rouzomáte. A já pěkně přijím, postura odrazit. Železo a ruky po mě. Kůž se. Hekůž se. Silou, hekůž opratit. Ho, až pošisti přepázná. Hekůž, doplnit. No jo, já tě rouvnovat. Ty mě potom rouvneš, tak jíst do opratit. To právě. Já ti to si naučím. Hei, kůž. Aplausos Plná zdráva É tototo pra Aplausos Aplausos Muita Aplausos 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 Aplus Před Otlo Aplausos Aplausos I surgery I Smol Eu sou um ombro, eu sou um ombro, eu sou. Eu sou um ombro, eu sou um ombro, você tem que fazer. Má você me ráda? Má. Você está me ráda. Má você ráda? Má. Então eu estou aqui. Você está aqui dentro da frente? Eu sou um ombro, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Então, tvoje que é o Krok, a já vou fazer o Krok. Abreu-se na petici. Isso pode ser. Ven para se dar. Co? Não! Não, não dá para não, não dá para ir. Deixe-se por lá. Você já me rádiu, não. Não, não. Não, não dá para não. Então, você me desporta para ir o Cizão. São Paulo e eu A cada dia você já está novas Lefdo de fuga Lava de fracos E aí A finalizaram, já tuve lá, pôdhosa do gmail, já tuve lá, 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 já tuve lá. Do svoji Ela não é muito disponível, kendiimage falha se na fora do plane. Antes de ter, o menos de luchar. Eu continuo não seria Meowth. Eu sou louca, como ele dobrá, Milei, těchinskei, O látivo já se nikomu neleco. A já blázo se dizia, Que se na minha vida o primeiro do pátko posmal. Tu pôr e de sega, Šalí, s colem neumí. A kdo umí? No, kováç! 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 Na nejasni! Dementia precoz, schizobrenie, Mentální cirkulitius, Tresti odpoledou řána, Skrátka vladu. No lenta vše, ne? No lenta všechny, Vy se věci zabavila, Ježi, kdo byste pouká, Já se musím jít podívat. Opínuj do němoty. Co se to nese? Pítme na naše lásku, Na vespoz. To je, Já bych žel, Do partilky, no? Uuuu! 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 Co? Cože? Ne? To je on? Ten Donšaň? Jaká je moje žena? Co jste to vzkazoval po kostelní kloji? Já po kostelní kloji? No to snad on sám vlastní vůle. Bajo! Skazoval! A jsem škodně, Kresál jsem s bátím do hlady. Ještě chcete, že rád se vás vykázal. Lekvý tvojí milí, křičíte na duchovního, a zde stojí ďádel. To se týhle ten nám skládá účti. To opine to nevstačilo. Ty jsi to sám, ty to, ty jste šeš nepřidám, nevím, se tě máte sám! Morguláto! Založím! To nás je z Pražského důležitého lidského pohledu. Zobra! Vy jste za sebi znamenali dneska, před kolika lidma. Ty ty lidi tady v pomysle, stou mě, stou v době, a vůbec, to celý dneska vás. A zní mądro, tady, před kolika lidma, školik je tady trvé. Taký! ... ... ... ... ...